Olá pessoal sejam muito bem-vindos para quem não me conhece meu nome é Igor eu sou consultor de locação aqui da imobiliária e hoje nós estamos aqui no Jardim Santo Inês 3 para mostrar essa casa terra com dois dormitórios para venda e locação então nós estamos aqui no bairro Jardim Santo Inês né aqui tá um pouco de barulho mas aqui a Avenida Alberto Renarte né tem bastante comércio aqui nas proximidades lá para frente tem uma padaria fica do lado do ponto de ônibus então fica bem localizado aqui né garagem aqui para dois carros né garagem coberta eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês então são dois dormitórios 95 metros de era útil terreno de meio lote né 125 metros 5 por 25 e olha só que bacana garagem que bem ampla cabem dois carros e aqui tem uma moto tranquilamente o que é o corredor né tem essa área coberta aqui do corredor a começar aqui pela pela área externa então aqui área de serviço né já tem um tanque aqui tem de cimento né aqui aqui a torneira torneira dupla saída de água da máquina ponto de energia da máquina de lavar também e aqui um quintal nos fundos né tem uma área coberta aqui nos fundos também e também dá para ser feita tomada como área de serviço né tem ponto de torneira ponto de tomada ou também dá para ser feito aí é uma área gourmet bem bacana tá então área descoberta aqui nos fundos mas tem um espaço é bem considerável aqui para fazer uma área gourmet fazer uma área coberta aqui também para lavanderia tudo aqui nos fundos dá para fazer aí como vocês preferirem a casa foi recém pintada ali a parte da frente né na onde está com pintura na cor branca ali na garagem foi tudo e toda pintada que tá tudo com pintura nova e então aqui nós temos a sala sala bem ampla toda com piso frio o pé direito ele é bem alto então fica bem bem arejado bem iluminado aqui o ambiente né aqui na sala tá com as luzes apagadas mas ainda assim fica bem claro que o primeiro ah tá aqui na sala então nós temos temos aqui ponto de tomada onde está para ser montado aqui a painel de tv né ponto de que dá para puxar ponto de antena também é e montaria parte do sofá aqui onde está a janela que o primeiro dormitório ele fica na frente né de frente aqui para a garagem dormitório bem ampla bem grande dá tanto para ser do casal como de solteiro tem bastante ponto de tomada fica aqui de frente para a rua né de frente para a garagem então passa o ônibus o tempo todo e fica bem do lado do ponto de ônibus então para quem utiliza aí bastante o transporte público né tem essa facilidade e nós temos a cozinha cozinha toda revestida até o teto tudo para facilitar no peso e nós temos essa via toda aqui em mármore na cor clara com cuba de nox né fica bem de frente aí com a janela e aqui embaixo dá para fazer né um gabinete aí também vou voltar para colocar aquela cortininha né fica bem bacana então essa é a área de cozinha e nós temos então o banheiro banheiro social já com box instalado todo revestido também até o teto já possui aqui essa espelheira bem bacana né que é esse espelho e armário né então já tem essa facilidade a direita bem alto e por fim o segundo dormitório né o dormitório também bem amplo né praticamente aqui do mesmo tamanho que o primeiro que a gente viu só que esse fica de frente aqui para os fundos né então a janela tá aqui virado para os fundos essa área aberta aí bem bacana o ambiente bem alisado bem alisado todo com peso frio já possui aqui cabeamento para antena né cabo coaxial possui também bastante ponto de tomada então é isso gente essa casa ele está disponível para venda e locação aqui na imobiliária impera focado em venda e locação de casas e apartamentos na zona leste de São José dos Campos se você tem um imóvel na zona leste e deseja ver ele denunciado conosco é só nos contactar temos muito interesse em trabalhar com o seu imóvel então por hoje é só pessoal valeu já deixa aqui o like já deixa aí nos comentários que vocês acharam dessa casa e até o próximo vídeo e aí